olá pessoal segue mais um vídeo hoje estou aqui para mostrar uma miniatura muito linda da hot wheels dessa coleção car culture japon japon two easter eggs os carros históricos do japon esse mazda rx3 essas miniaturas da car culture ela tem um acabamento muito diferenciado uma pintura muito realista muito linda o chassi é de metal os pneus são de borracha uma maniatura de qualidade assim excepcional e eu vou ser sincero que eu não conhecia essa coleção de 2017 eu não conhecia até então essa essa coleção caso alguém conhece em detalhes puder deixar na descrição que dá nos comentários até para dividir um pouco de conhecimento achei muito linda seus carros porém eu só encontrei esse mazda rx3 está aí pessoal se gostou do vídeo deixe seu comentário se conhecer também por favor um pouco mais essa coleção de seu comentário se inscreva no canal deixe seu like até o próximo valeu